A Vitality quando montou o time não estava bem, não estava mandando bem e o Apex falou que eles botaram na cabeça que teria um Major na França e esse era o objetivo final deles, tá ligado? Vamos montar esse time, não importa os primeiros campeonatos, nós vamos treinar, porém o Major da França é o campeonato que nós vamos ganhar. O time da Outsiders no Rio de Janeiro virou e falou, eu não vejo a minha esposa há dois meses, o nosso objetivo final era ganhar esse Major, tá ligado? Ah, mas Gal, o objetivo das outras galera não é? Até é, mas era menos, se fosse mais eles tinham ganho. Não é? Objetivo e vontade todo mundo tem, agora quem tem mais, tá ligado? É uma competição, se não tiver, pô, aí é foda, mas tem um mapa, tem um que tem mais, tem gente que tem menos, não é? É, por exemplo, é o cara tá jogando o Miami Hill, uma SL Pro League, uma Challenger League, não é nem, como é que é? Sim, ah, é sem Challenger, é sem Challenger. Valência lá, tá ligado? E ele não jogar esse camp, tipo assim, caralho, meu irmão, é Challenger Valência, vamos nessa porra. Não, o cara vai pro camp e ele joga meio molengão e relaxa que tem a próxima Pro League. Aí a Pro League vem, aí ele joga meio molengão porque depois tem a Colony, aí em Colony ele joga meio molengão porque depois tem o Major, aí perdeu o Major e reseta tudo de novo. E relaxa, tem o próximo Major e parece que o cara nunca tá com tesão no lugar onde ele tá, isso me deixa maluco, velho. Irmão, Challenger League, Challenger League, porra, vamos, caralho. É? Mas não, mano, relaxa, vai vir em Colony, relaxa, porra. Como é que é isso? O que te dá tesão, irmão? Eu quero saber. Então, é isso aí. Eu acho, eu acho, tá? Não tô falando pra Fúria, não tô falando pra Imperial, me der, tô falando pro Brasil, velho. Eu ficaria muito feliz se eu visse um projeto, que o objetivo daquele projeto é ganhar o próximo campeonato que ele jogar, velho. Ah, como ia ser legal, tá ligado? A gente não tá indo do lado pra testar, a gente não tá indo do lado pra tentar, a gente não tá vindo aqui pra ver se vai dar certo. A gente chegou aqui pra ganhar, porra, tá ligado? Tipo plano, chegamos aqui, mas não ganhou, mas tudo bem, mas o objetivo era ser campeão, velho. Eu, 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 eu queria muito, velho. Tipo assim, na true, saca, Tigrão? Na true, chegamos aqui e, porra, mano, tá todo mundo fodido porque esse aqui é meu, tá ligado? Nem que seja um Open Qualify, nem que seja um Qualify fechado, nem que seja uma Pro League, nem que seja qualquer coisa, mas, tipo assim, esse aqui é meu. Isso seria legal, velho. Eu tô com saudade pra caramba de ver jogador desolado, chorando lágrima solitária. É? Eu tô cansado desse sorrisinho meio amarelo, relaxa que tem um próximo. Eu quero que a sua casa caia e que você pense que sua vida não tem sentido. Aí depois você tem um próximo. Eu não é, não é que eu quero que a sua carreira acabe, mas eu quero que quando você perca, você pense que a vida não tem sentido, irmão. E relaxa, daqui a 15 dias tem outro. Mas a sua vida vai acabar hoje. Não vem com esse sorrisinho de relaxa, tá vindo colônia. Que colônia, cara? Ah, Tigrão, não é uma coisa bonita, não é uma coisa correta, tá ligado? Mas eu, na competição, quando alguém ganhava um campeonato que eu queria ganhar de mim, velho, mano, eu pensava primeiro que esse cara arrancou algo de mim. E esse algo de mim era um sonho, tá ligado? Aí eu começava a pensar que esse cara é como se esse cara tivesse conquistado algo que eu queria ter conquistado. E, de repente, Tigrão, eu tô torcendo pro avião do cara cair, velho, tá ligado? Eu entendo, eu entendo o jeito que a sua mente funciona, eu entendo. Mano, eu quero, tipo assim, você ganhou isso de mim, meu amigo, eu quero que você morra. Mas no próximo, não precisa morrer. Mas no próximo campeonato eu vou ganhar de você, tá ligado? Mas esse é o tipo de energia que corre pelo seu corpo, né? É, é, é. Eu entendo, eu entendo. É, tipo, mano, tipo assim, você tá levantando esse troféu e eu tô olhando pra você levantando esse troféu pensando, mano, esse é o pior dia da minha vida. Porque eu tinha que estar levantando esse troféu. Não dá pra você levantar todos, tá ligado? Não tem como você ganhar todos. Mas você precisa ter algo que te mova, velho. Porque senão, foda-se, saca? E o principal, velho, depois de tudo isso, você aprende que não é o cara. O cara tanto faz, o seu inimigo dentro do jogo, tanto faz como tanto fez, você não leva pro pessoal. Mas você precisa criar algo na sua cabeça pra você ter raiva daquilo, senão você tá fudido, velho. Você precisa inventar na sua cabeça que o cara te xingou, que o cara fez alguma coisa ruim. E qualquer coisa, velho. Gal, eu vou te contar uma história que pode ser verificada pelo BT, que estava junto comigo. A parada é a seguinte. No Centro-Oeste, numa época, tinha uma rivalidade grande entre o Hard, que era o time que eu jogava na época, e o Team One. Nessa época, a gente tinha o Team One já, só que o Team One era um time 100% goiano. O Team One ia pra Brasília, pros campeonatos em Brasília, e tomava pau, tomava pau, tomava pau, tomava pau. Eu achava eles horrorosos, tá? Aí a gente foi jogar um camp na LAN que os caras eram patrocinados. A parada era muito simples. O PC que eles jogavam era 100 FPS com cadeiras de escritório. A gente jogou essa final com campeonatos que literalmente caindo pra 10 FPS em cadeirinhas de bar ou toco de madeira. O BT jogou sentado num toco de madeira. Eu não tô de sacanagem. Que isso? Que isso? Eu tô de sacanagem de uma mão, com o Guaraviton na outra, e comi deitado em posição fetal. Pensando, a minha vida acabou. Eu perdi pro Team One. Ah, é foda. Pergunta pro BT depois que ele tá falando. Não, e você tá falando, velho. Eu reconheço essa cena aí milhares de vezes, Tigrão. Os primeiros campeonatos mundiais que eu fui, as primeiras CPL, mano, eu pegava uns times que na época eu nem sabia se o time era bom, se o time era ruim, tá ligado? Era a época que você tava descobrindo as coisas. Mas eu perdi uns campeonatos, eu perdi a PSK, mano, eu saía puto e eu não queria falar com ninguém. Aí eu ia pra algum lugar isolado do hotel, Tigrão, e eu ficava sentado pensando comigo mesmo como a vida é, mano, um lixo, tá ligado, velho? E o que que eu ia fazer dali pra frente pra nunca mais ter que passar por aquela situação de novo, tá ligado? E aquela situação de novo chega, velho. Só que uma situação de vitória também chega, saca? Então, esse negócio, tem muitas vezes que as pessoas, eu entendo, tem uma teoria de você não pode curtir muita vitória e você não pode curtir muita derrota. Mas aí você nunca tá curtindo nada, velho. E ainda digo mais, essa sensação de que a casa caiu e a sua vida não tem sentido, não é pra você parar de jogar. Mas é pra você meio que refletir essa dor por uns dois dias, que quando você sai dela, você sai grandão. Agora não, você fica sempre com esse sorrisinho meio amarelo no rolê, numa certa segurança, e parece que essa vitória, ela não te machuca pra te fazer voltar mais forte na hora que você jogar próximo a 15 dias. Aí você tá de 15 em 15 dias, meia bomba. O que te dá tesão, irmão? É complexo, velho. Eu acho que essa daí é a pergunta mais difícil nos dias de hoje, velho. E eu cheguei a várias conclusões também, velho. Ó, você parou de jogar profissionalmente ali e tal. Mano, 2018, 2018. 2018. Tigrão, de 2018 pra cá, olha o que já avançou as redes sociais, tá ligado? De 2018 pra 2015, 2012, era um outro mundo. Hoje em dia, tudo tá na rede social. O cara ganha, ele posta, e aí é uma loucura. O cara perde, ele posta, é uma loucura. E não adianta falar que o jogador não lê, tá ligado? Então eu acho que existe um impacto da rede social que a gente não consegue medir ainda, tá ligado? Mas ele tá lá. Isso é verdade. Ele tá lá. Ele tá lá, esse impacto, tá ligado? E isso pra tudo que é atleta é de tudo que é modalidade, velho. Qual o impacto da rede social na competição e na cabeça dos atletas hoje? Isso daí é um negócio que não tem como estudar. E não tem como, quer dizer, não tem como estudar, mas não tem como ter a certeza absoluta agora, porque é algo muito recente, velho. De repente, Tigrão, a gente vai viver daqui a um tempo uma era que o jogador, o atleta, ele não vai poder ter rede social. É melhor não ter, tá ligado? Ou ele nem mexe. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Parece que a cada derrota que a gente, a cada tombo que o Brasil tem no CS, nós começamos uma reflexão, tá ligado, velho? Nós, tipo assim, parece que a maior reflexão ainda é nós, tá ligado? Tipo assim, caralho, o que que eu tô fazendo errado, tá ligado? A culpa é sua, tipo. A culpa é do cara do chat. Da hora, mano. Eu me sinto bem nessa reflexão. Eu gosto dessa reflexão. O que que você não tá fazendo, tá ligado, velho? Que tá, que é o culpado. Tipo assim, você não falou da categoria de base? Será que a culpa é nossa? Porque lá em 2018 a gente já não veio com a categoria de base, e agora, se nós tivéssemos feito a categoria de base, ela estaria sendo campeã? Se pá, mano. Tá ligado? Poderia ter feito mais, velho. Então. Inclusive, velho, vou falar o lado bom disso tudo, e pessoalmente o lado da minha maior admiração pelo Fallen, velho. O Fallen é esse cara, Gal. E é por isso que ele tem o respeito todo da comunidade. Nossa, respeito por aí, vai. Porque eu acho que o brasileiro verdadeiro que resolveu fazer mais foi ele, velho. Porque quando o CS tava acabado, ele continuou dando aula. E quando ninguém queria saber de nada, ele continuou e foi. Ele é esse cara que resolveu fazer a categoria de base em 2018, sacou? É isso. Então, mano, eu acho que esse é o maior, lembra? Isso é maior que os major que ele vai fazer, tá ligado? É, com certeza, velho. Então eu tenho um grande respeito por isso. Então, mano, se existir um mundo eventual em que existe alguma culpa nossa, e é necessária uma reflexão, eu tô de cabeça aberta pra essa reflexão. Eu também, eu também. Na verdade, eu já aceitei, eu já aceitei. Eu já aceitei.